E olha, vamos falar agora de um trabalho que foi iniciado hoje pela Secretaria de Saúde de Cascavel para identificar áreas de risco em relação à febre maculosa. Helen Santos, hoje as equipes estiveram no Lago Municipal porque, além de ser um local de grande fluxo de pessoas, também nós temos animais que podem ter o carrapato que transmite a doença, né Helen? Bom dia. Olá, Ivan. Ótimo dia pra você e a todos. Exatamente. O Lago Municipal foi o primeiro local a ser escolhido por conta do grande número de pessoas, além disso as capivaras que estão sempre ali, mas todos os meses as equipes continuam cuidando delas. Esse trabalho é preventivo por parte da equipe da Secretaria de Saúde através da Vigilância em Saúde Ambiental. As equipes se concentraram ali no Lago Municipal e utilizaram métodos para ver se tem ou não carrapato através do chão, né? Porque é por ali que eles sobem nos animais e ficam. O hospedeiro, né? Ou seja, o hospedeiro do animal. Diversas equipes participaram, deram a volta no Lago Municipal e a gente conversou com o veterinário responsável para entender o porquê, né? Esse trabalho está sendo desenvolvido aqui em Cascavel e como vai funcionar. Confira. Esse é um trabalho de vigilância acarológica. Então nós estamos fazendo a tentativa de coleta de carrapatos para analisar as espécies que tem e ver se as espécies que estão aqui estão no vínculo epidemiológico da febre maculosa. Nós selecionamos umas áreas para começar o trabalho. São todas áreas onde tem bastante público, que tem presença de animais reservatórios, né? Ou que já houveram casos anteriores. Aquele é a técnica de arrasto, né? Então a gente sabe que o carrapato, a estratégia do carrapato, buscar um hospedeiro é subir na vegetação e aí quando ele é roçado ele gruda na pele do hospedeiro. Então a gente está tentando imitar através de uma flanela e a gente arrasta. O carrapato fica grudado ali e a gente coleta. As equipes então fizeram esse mapeamento aqui em Cascavel para começar os trabalhos que são preventivos. A gente não precisa ficar assustado aí porque não está em epidemia ou coisa parecida da febre maculosa. Mas é um trabalho que precisa ser desenvolvido especialmente para evitar que a doença atinja os animais e as pessoas aqui em Cascavel. Antes esse trabalho era feito pelo Estado. Então o veterinário também explicou por que Cascavel, o município, perdão, passou a fazer essa atividade. Na verdade houve uma alteração na norma que alterou o tipo de vigilância. Primeiro que esse trabalho da vigilância carológica era feito pelo Estado e agora foi municipalizado. Também que antes a gente fazia baseado no local provável de infecção, ou seja, um caso humano era o sentinela. Agora mudou. Agora a filosofia é vamos mapear as áreas de risco para comunicar o risco para a população. Olha, só um alerta que o veterinário também falou com a nossa equipe é com relação às capivaras. Pouco provável que elas são as transmissoras da doença. Ele explicou que principalmente os cachorros. Então não agrida nenhum animalzinho ali. No lago tem plaquinhas explicando para você não se aproximar porque eles estão no seu habitat. Então a gente precisa respeitar. Vai fazer a sua caminhada. Tem alguma capivara por perto? Se afaste porque ela é um animal silvestre. Está ali no seu habitat natural. As equipes vão continuar fazendo esse mapeamento aqui em Cascavel. Mas já deixando tranquilos aí que é um trabalho periódico que deve ser feito pelo menos a cada três meses aqui em Cascavel. Ivan?